Eu vou falar pra você, amém do filho? Aleluia! Em tudo que Deus tem um propósito em nossas vidas A vontade do Senhor Ele é boa, agradável e perfeita Para as nossas vidas Aleluia! Não é fácil, irmãos, vivermos A vontade de Deus Mas ela é maravilhosa E nós, eu e você Deus que crê nessa vontade Maravilhosa de Deus Amém? Então vamos aguentar, filho Mesmo nos momentos de dificuldades De angústia Os problemas de Ele Que o mar se levantar Amém? Que vieram a tempestade Mas o Senhor Ele andou sobre o mar Ele acalmou a tempestade, aleluia O nosso Deus é poderoso Aleluia, Jesus E Ele diz pra nós Aguenta firme, eu estou do seu lado Eu sou com você Eu caminho com você sobre o mar Eu acalmo a tempestade da sua vida Aleluia! Ele é o nosso Deus Ele é o Deus maravilhoso O qual nós servimos Aleluia! É esse Deus que vocês sabem Essa noite do programa Aleluia! É esse Deus que está aqui Que quer nos capacitar Hoje é tudo de missões Esse Deus é que quer colocar No nosso coração Esse amor por missões Esse amor por esses filhos Que estão aí fora Sobredo Fernando, irmãos Elas estão morrendo sem Jesus E nós precisamos amá-la Então, Senhor Que esse Deus nas nossas ilhas Ele quer nos oferecer Para que possamos romper as barreiras E ir por aí e fora E falar com as pessoas Aguenta firme Jesus te ama Ele não quer que você morra na perdição Ele quer te salvar Ele te ama condicionalmente Crenha nisso E é pra isso que o Senhor Quer nos capacitar Amém? Aleluia, Jesus Glória a Deus Amém? Aleluia! Quem não precisa Continue em adorar As vezes meus sonhos Aparecem Cheva uma hora Aonde elas vencem Se você não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer Que eu me vim Eu tô contando contigo Aleluia! Deus tá contando com a gente O céu inteiro se bloque Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Continuem a lutar As crises e razões acontecem Mas chega uma hora Aonde elas têm Aleluia! Aleluia! Deus tá contando com a gente Ele 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 tá contando com a gente Eu tô contando com a gente Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Vai contar Deus tá contando pra gente O céu de Deus que pode vir Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando pra gente Ele conta pra gente, aleluia O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Aleluia Deus tá contando pra gente Aleluia O céu inteiro se move Não tenha medo Pra ver a gente vencer Aleluia 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 Glória a Jesus Aleluia 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 Segundo a legenda de nossa graça, Deus Que te faça aqui, Senhor Na tua casa Como não, como não, como não Senhor, nós contamos os nossos olhos Senhor, conta com a gente Aparce a louca no brilhoso Para eles que estão perdidos Para eles que estão morrendo, Deus As drogas na constituição, ó Deus E que nós possamos Cumprir o chamado do Senhor em nossas vidas, Deus Que nós possamos trabalhar com os nossos vizinhos Que nossos colegas dispostam de trabalho Se tem alguém aqui que o Senhor quer mandar pra fora Pra outros países Que o Senhor possa cumprir esse chamado Aparce a tesoura Se vão para outros estados Mandeu o Senhor e quem sabe Mas que a tua vontade se cumpra em nossas vidas Ó aliança maravilhosa Somos gratos a ti Por resolver o que foi trazido aqui E que eu não vou falar Que eu me chiquei com Deus Sabemos que o Senhor é o teu colegor Sabemos que o Senhor é o teu colegor Sabemos que o Senhor é o teu colegor Pai, em nome de Jesus Ajude-nos, Senhor Para a honra e glória do Senhor Que possamos te servir E que as pessoas possam ver em nós O teu amor O amor de Cristo Em nome de Jesus Amém, aleluia